Olá queridos arretados, tudo bom? Hoje vou indicar para vocês a Sinfonia Concertante em Ré Maior para Violina e Viola do compositor Georges Abraham Schneider. Ele foi compositor do período clássico, trompista e oboísta. Além disso, ele foi um notável compositor instrumental. Um exemplo disso é que ele foi o primeiro a compor uma obra para a trompa de válvula que foi recém inventada naquele período. E um exemplo de peça foi o concertino para três trompas de caça e trompas de válvula. Agora, boa apreciação para vocês da Sinfonia Concertante para Violina e Viola. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL